Bom dia pessoal, hoje é sabadão em Ubatuba Eu tô aqui na praia do Tenório Aqui tem umas ruas, uma rua só que passa aqui atrás No bairro todo, você deixa o carro estacionado lá e paga a zona azul, né? E aí tem umas ruas assim que dá passagem Então você anda, ou 100 metros, sei lá, acho que nem isso E aqui eu tô bem pro lado esquerdo Da praia que a entrada é um quiosque também Vou chegar lá na praia E essa praia aqui lá tem uma estrutura, né? Tem alguns quiosques que oferecem refeições, banheiro, ducha A praia próximo ao centro, do lado da praia grande praticamente E aí tem mesa e cadeira aqui pra caramba, ó Bem estilo, ó Eu fui a algumas praias do Nordeste há pouco tempo Praia de Porto de Galinhas, por exemplo, é assim Você tem uma faixa todinha de cadeira e guarda-sol Mas também tem a parte livre da praia, ó Você vai lá pro lado esquerdo, tem bastante opção pra você pôr só a cadeira de praia Guarda-sol, geralmente pela entrada principal de todas as praias Você encontra o maior volume dessa estrutura, né? Nos extremos, cantos, fica mais tranquilo Cheguei aqui na água, olha só que beleza que tá hoje Nossa, que lindo E eu vou lá pro canto esquerdo da praia do Tenório Acho que lá fica mais bonito, tem uma costeira ali que dá pra subir E aí a gente vai lá Lado esquerdo do Tenório Acho aqui mais bonito, ó Até mesmo porque é o ângulo que você pega de manhã Eu solto aqui atrás, né? Aí fica bem legal Olha como tá lindo A maré tá bem seca também, né? Porque geralmente ela bate ali naquelas pedras Tá vendo? Dá pra ver até umas marcas ali, ó Mais escuro, ó O mar chega ali, né? E hoje tá com maré seca porque é lua cheia Na lua cheia são os dias que o mar mais recua E o dia que mais avança E isso espalhado nas 24 horas do dia Então é um processo lento, né? E agora tá com maré seca Por isso que deu pra chegar aqui Geralmente só se fosse ali pelas pedras, ó Dá pra ver todas as marcas Vou chegar mais perto ali pra vocês verem Ó, essas aqui Provavelmente sempre ficam cobertas, né? Sempre não Na maré normal Olha aqui, ó O mar chega até aqui, ó Vai ali tudo Então recua bastante Que é um processo natural, né? E é bem interessante Eu sempre achei que nessa praia O mar aqui ele puxa um pouquinho mais pro azul Em vez daquele verde esmeralda, né? Eu teve dias de ouvir aqui Que eu achei que estava mais azulado Então o mar muda bastante de cor, de comportamento, né? Hoje tá bem bonito, sem dúvidas O que vocês acham? Puxa ou não mais pro azul? A areia é mais branquinha aqui Ó, e ali Representa bem o que eu estava falando Da onde o mar chega, né? Tá vendo ali a manchinha verde ali? Tipo de algas, né? Aí depois vem um monte de Crustáceos E aí, é vida ali, gente Tá vivo aquilo ali, tá? Tá verdinho assim, ó Olha que legal É uma vida aqui É uma cidade No mundo microscópico E é isso Vambora Tchau pra vocês Fui Tchau 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 Tchau